Saiu aqui o compizinho, eu decidi colocar alguns compis aqui no nosso safari justamente porque a gente pode ter alguns problemas com carcaças até por causa dos raptores né, então colocamos aqui alguns compis vai ser muito bom isso aqui e galera eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, claro que provavelmente vocês já devem ter visto aí agora que a nossa grama virou praticamente uma savana, então não é apenas uma novidade, na verdade são duas e também os nossos raptores, eu não sei, alguma coisa no gene modificou eles e agora eles tem penas, olha só tem penas aqui os nossos Velociraptors muito da hora aqui, a Blue tá com pena, a Charlie tá com pena também, todos estão com penas aqui ó aqui também a Delta tá com pena, olha que maravilha e também temos que liberar né, não pode faltar aqui a nossa última, a Eco saindo aqui então a Equito, nossa muito legal ai que lindo cara deixa eu dar uma olhadinha aqui por cima, peraí tá, os galimimos ainda estão lá em cima, tranquilo aqui vocês podem ver também que alguns estegossauros estão sendo fabricados eu até vou colocar mais um aqui, pronto agora são quatro estegossauros, vamos colocar eles no safar nossa, sério galera, olha isso aqui, tá lindo demais, sério, comente aí bonito, mas claro a savana e as penas nos raptores se tratam de dois mods um substitui a grama do jogo para um aspecto mais savana e o outro apenas adiciona penas em todos os raptores é só isso mesmo bom, os raptores estão indo aqui não sei pra onde eu acho que provavelmente eles podem acabar subindo aqui pra cima e procurando os galimimos que acabaram pelo menos os remanescentes né, os sobreviventes acabaram correndo aqui para um local mais isolado que no caso é a areia aqui né, o modo desertinho olha só tem um aqui perdido aqui, ele não sabe onde é que estão os outros tá sozinho? tá isolado, coitado velho, olha isoladinho aqui tá, deixa eu dar mais uma olhada pra cá tá tudo certo, os compis estão aqui no meio não dá pra ver eles direito, estão correndo pra lá e pra cá olha aqui ó dá pra ver alguns correndo mas é bem difícil e o frontman, up, up acho que eles estão procurando comida porque tá difícil achar mesmo e aí, vocês vão pra onde? tem alguns ali no meio caraca, bota difícil de ver, sério é muito escondido é invisível ali ó, tem um passando parece um ratinho velho basicamente isso eu acho que eles caçaram até aqui um cabretossauro coitado cabretossauro velho foi capturado olha o saputor falei? olha onde eles estão indo tá, ela caçou aqui a Blue caçou o... olha a Blue tá de alfa agora que eu vi caçou um cabretossauro tranquilo a Delta e a Charlie estão só olhando ali cadê a Echo? a Echo tá aqui pra baixo tá passeando aqui ah, claro, nós temos que colocar o nome, né? quase que eu esqueci pronto, Echo por enquanto ela vai ficar por aqui, né? temos alguns galimimos remanescentes aqui também sozinhos solitários pelo menos um pedaço da manada que sobreviveu porque tinha outros aqui no meio onde os compis estão mas acabaram sendo devorados vamos liberar aqui os estegossauros agora deixa eu ver o outro estegossauro aqui tá pronto? tá pronto bem na hora os dois ainda quase que eu cancelei caraca mas estão saindo aqui com a skin de 97 ainda esse aqui não esse aqui é padrão ó, tá felizinho ali o menino vamos ver aí deu um pulinho ali aí, tô correndo chegando estegossauros então na nossa savana agora é savana, né? é mesmo, é a gente também tá pensando em plantar algumas árvores aqui nesse ambiente que por cima de repente fica bonito, né? eu acho que sim provavelmente na próxima temporada aí a gente já ou até nos próximos episódios já vai crescendo algumas árvores por aqui a gente vai colocando até vão plantar só vão ter que sedar os dinossauros antes, né? porque senão fica difícil é claro aí finalmente a gente conseguiu se aproximar deles agora olha só, tô devorando eita esses comps aí são danados, velho tira uns pedacinhos ali saem correndo dão umas beliscadinhas deixa eu ver se os saputores não, os saputores não subiram ó a galera que tá aqui deve tá mó sol, velho deve tá tudo ressecado tá, vamos dar uma olhada mais pra baixo agora os estegossauros acabaram indo pra essa parte mais remotinha estão aqui aonde é mais ou menos a savana na verdade anteriormente isso aqui era savana, né? agora tudo virou savana então não faz mais sentido chamar esse local de savana aqui é verdade é que tá passeando só Lito ainda mas já tá chegando próximo aos outros saputores a bluta de alfa será que a gente vai ter uma disputa por liderança? a gente já teve pode ser que a gente tenha mais algumas aí opa temos alguns ah, aqui estegossauros pronto beleza estegossauros saindo perfeito mais estegossauros deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto eles estão ah, precisa de mais deixa eu ver vamos ver senão a nossa equipe aí já vai ter que trabalhar cinco e tem ih, rapaz trabalha aí equipe a gente vai precisar de mais vamos colocar aqui esse aqui e pronto vamos botar mais então se é pra ter um monte ou ter um monte aí perfeito eu não sei quanto tempo essa savana vai durar provavelmente como ela chegou agora há pouco pode ser que dure ainda mais alguns episódios mas já pode se preparar aí por mudanças drásticas no nosso relevo aqui e também no nosso todo habitat no caso como um todo mesmo ele pode modificar bastante pode ter seca também enchente como eu já falei então vamos se preparar aí pra grandes mudanças que podem vir bem louco acho que eu vou colocar mais alguns galimimos até porque a população deles diminuiu um pouquinho então eu quero ter bastante mesmo o objetivo então pra gente não perder aí os galimimos vamos repovoá-los um pouco mais 5 tá bom 5 tá bom beleza 5 galimimos a mais agora de repente eles podem se integrar a essa manadinha aqui ou por enquanto é família não é manada porque só tem 4 mas eles podem descer e ficar por aqui ou se não ir pra outra lá em cima mas já tem muitos até eu acho que não é provável que não os raptores aqui estão se encontrando a Echo finalmente conseguiu localizar a Blue e a sua equipe a Blue tá aqui a Delta tá aqui e a Charlie tá lá atrás isso aí muito bom durma pode dormir os raptores aqui estão de boa caraca lindo né lindíssimo essas penas caíram bem pra você hein Blue tá linda na verdade pra todo esquadrão aí muito bom ficou bem maneiro eu espero que não caia né pode ser que caia as penas galera pode ser então vamos ficar de olho aí por enquanto vamos torcer pra que fique porque eu achei muito bonito o que vocês acharam gostaram também? certamente tá os estegossauros estão aqui estão passeando já estão começando a ficar irritados por causa que tá faltando membro aí pra eles a gente já tá colocando fiquem tranquilos ó os galimimos já estão prontos vamos lá vamos liberar todos eles aí desse lado aqui falta 96 97 98 99 e foi perfeito aí ó agora sim mais galimimos entrando aí no nosso safar glória olha só ih rapaz ih rapaz a Delta comeu um dos comps coitado comp tadinho do comp o cara tava de boa velho foi devorado e aqui ó ih vai ter disputa nossa disputa disputa pela liderança Blue versus Delta ih a Blue correu? ih rapaz será que a Delta virou a Delta virou Alpha que isso se bem que a gente já viu né a Delta virando Alpha se eu não me engano então é normal já é uma rixa faz bastante tempo é bem duradoura olha tá o comp líder aqui ih tô vendo que esse comp líder vai ser devorado velho será? a Delta aí já aprovou alguns comps pode ser que ela queira pegar mais agora mas ela tá passeando aqui não ela tá se aproximando ih rapaz vai pegar ih vai pegar tô vendo tá com fome? não não tá com fome mas é raptor é raptor né vocês sabem como é que se comportam eles podem atacar é aqui em cima que estão deixa eu ver é tão pra cá ah por favor não ataque os meus comps aqui embaixo já está se popularizando mais tem um Stig Moloch solitário aqui coitado coitado Stig Moloch ih olha aqui ih rapaz ih a Eco e a Delta estão caçando e agora será? ó estão se socializando deve estar conversando tipo vou pegar eles é isso aí ó chegaram perto ih vai ter disputa? não não vai ter não é não foram pegar beleza agora a gente libera aqui os outros dois Stegossauros e pronto saindo aqui Stegossaurinhos Stegossaurão na verdade tamanho deles ih coitado dos comps cara os comps só estão passeando que de boa procurando comida eles raptor caçando eles olha tem um compzinho ali na água tá afogado praticamente mas estão procurando ih querem pegar ó estão cercando aqui é que eles são muito pequenos né eu acho que foi meio que um vacilo daquele comp ser pego porque são praticamente invisíveis não dá nem pra ver ó estão passando aqui os raptores nem viram driblaram os raptores aqui tá formando uma nova família de galimimos eu acho que eles não vão descer não galera é pelo que parece não vão descer não mas bom pessoal vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito a gente conseguiu colocar alguns estegossauros aqui galimimos também os nossos raptores acabaram adquirindo pena deve ser por causa de algum gene que a nossa equipe colocou e aí acabou crescendo tem que torcer pra que não caia também aqui vocês podem ver que a savana já já tá gigantesca tudo virou savana agora mas bom não se esqueçam aí também de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui e também se vocês gostaram aí da nossa savana e dos nossos raptores com pena tá bom valeu a todos então muito obrigado e tchau e tchau e tchau